E alunos de engenharias da Unicamp estão propondo uma parceria com alunos de engenharias da Unify. A ideia é que essas turmas juntas participem de uma competição para a construção de aviões radiocontrolados. Vamos ver. Esse é o modelo de avião radiocontrolado, desenvolvido por alunos do curso de engenharia mecânica da Unicamp. Eles trouxeram o aparelho para uma apresentação que fizeram alunos das engenharias mecânica e elétrica da Unify. A ideia é construir algo parecido, envolvendo alunos da Unify e da Unicamp. Estou vindo mostrar para eles como é realizado o projeto de aerodesign, como é realizado o projeto de uma aeronave real, quais são as peculiaridades entre eles e quais são os benefícios que um projeto de aerodesign pode trazer para um aluno de graduação. Os alunos de Campinas têm uma equipe que participa da SAI Brasil, a maior competição de aeronáutica estudantil do mundo. A edição de 2014 acontece de 30 de outubro a 2 de novembro, em São José dos Campos, e envolve mais de 80 equipes de 16 estados brasileiros. Para este ano, os alunos da Unify ainda não devem participar. A ideia é se inscrever na edição de 2015, até porque, assim como os colegas da Unicamp, os alunos da Unify também têm uma equipe formada. A gente já tem um grupo de aerodesign aqui em São João do Boa Vista, na Unify, que chama Falcons Fai, e agora a gente quer arrumar mais seguidores que possam vir estar ajudando a gente a construir o avião, a dividir o trabalho, porque realmente é bem difícil, e tentar ir na competição em São José dos Campos. É uma competição muito legal, que vai em todas as faculdades de engenharia do Brasil, e dá para trocar muita experiência, e para quem quer trabalhar no setor, acho que é de muita importância participar dela. Para os futuros engenheiros da Unify, a experiência dos colegas de Campinas deve ajudar muito o trabalho do grupo daqui. Eles já estão desde 97 na competição, como o Urubus desde 99, e a ideia é formar uma parceria, para eles ajudarem a gente nas possíveis dúvidas, e também formar profissionais para trabalhar no polo aeronáutico que está sendo formado aqui em São João do Boa Vista, com as duas empresas de avião que já estão instaladas aqui no município. Você disse que a ideia é, pelo menos, finalizar um projeto de uma asa até o final do ano. Como é que é isso? Até o fim do ano, nossa meta é fazer uma asa e já ficar com ela pronta, para depois continuar com o projeto e depois finalizar um avião e tentar ir para a competição em 2015.